Fala aí, família, beleza? Nasa aqui, e mano, é o seguinte, estamos aqui para testar o meu GT86 aqui no AR Legends, mano, no Assoluto Racing aí. Cara, esse GT86 eu ganhei no vídeo que eu testei o R35 aí, meu Skyline lá que eu comprei, e meu GTR no caso, né, se eu falar Skyline o pessoal vai falar que não é, mas é sim, mano, que eu testei meu GTR, mano, e eu ganhei umas caixas lá, ganhei não, mano, eu comprei as caixas lá e ganhei esse GT86, mano. Eu estou vindo testar aqui com vocês, mano, se vocês olharem, ele está com o body kit aí, mais ou menos o body kit, né, mano, já está tonadão aí, e ele já vem todo no máximo, família, eu vou estar mostrando aqui para vocês, e eu vou mexer nele agora, família, eu nem usei ele ainda, vai ser a primeira vez que eu vou estar usando, e que eu vou estar mexendo nele aqui também, né, mano. Tem como mudar, cara, eu vou dar uma tonada na cor dele, eu vou botar, acho que eu vou botar essa pastilha vermelha, mas eu tenho que achar uma cor do carro que combina com ele. Não, esse daqui eu acho que não tem necessidade de mexer, bora para a pintura principal dele, mano, bora ver o que dá para fazer aqui, ó. Essas cores especiais aqui, é, fica maneirinho esse bronze, galáxia, phantom aí também fica maneiro, mano, magma, mas esse phantom está ganhando, mano, esse branco phantom aí. Olha esse bege aqui, nossa senhora, esse azulzinho, mano, só com insano, eu ainda tenho, olha o tanto de cor que eu tenho para liberar ainda, mano, imagina as cores que não tem as tonalidades, mano, mas eu acho que o vermelhinho ficou chique, hein, mano. Pera lá, ó, nossa, ó, tem esses dois tons de vermelho, né, mano, o mais escuro e o mais claro, mas eu acho que, cara, é, mano, o que eu estou olhando aqui, esse daqui vai ser o melhorzinho, mano. Na moral, esse daqui, ó, bora tá comprando 3 mil, família, 3 mil, cara, 3 mil para comprar, para pintar o carro, família, e aí, bora tá mexendo aqui, mano, esse daqui eu acho que não tem necessidade não, mano, já tava preta, as outras aqui eu acho feinha, vamos deixar o preto aí, combina com esse body kit aí, que já tá pintado. Aqui, mano, aqui eu tô na dúvida, dá pra deixar aí, ó, bronze, olói e outras cores aí também, mano, mas depois eu vejo isso daqui, mano. Ó, tem como deixar cromado também, mano, talvez eu deixe cromado, hein, pera aí, mano. Agora eu vou tá botando a pastilha vermelha, né, mano, a rosinha também ficou chique, o mais vermelho combina com a cor do carro, tá ligado? Fica mais, mais bonitinho aí, mano, bora ver o que a gente pode tá fazendo aqui também, vou mostrar aqui pra vocês, né, no caso, que o carro já vem tunado, ó, escapamento, freio de corrida, transmissão de corrida também, mano, é, suspensão de corrida, motor, etapa 3, turbo, etapa 3, tá tudo no máximo, mano, pneu, mano. Cara, a questão de pneu, mano, dizem que o semi-liso é melhor pra corrida, mano. Então, mano, eu vou tá botando aqui, que eu vou testar a velocidade desse carro, bora no semi-liso mesmo, beleza? E, é, semi-liso mesmo, e aqui, mano, ele já vem tudo comprado, mas eu não vou tirar o peso não, mano, vou deixar o peso aí original, que dizem que fica ruim pra curva aí, se mexer nisso, mano. E as rodas aí, mano, eu tenho pouca roda, porque eu não jogo muito, tá ligado? Eu jogo mais pra gravar vídeos aqui pra vocês, mas se vocês quiserem, mano, eu foco nesse jogo aqui também, e trago aí umas paradas maneiras aí, ó, essa roda aqui ficou estranha, hein, mano. Eu trago uns conteúdos maneiros aqui de AR Legends, AR, não, absoluto, mano, tô viajando nos nomes aqui, mano, absoluto aqui, o Racing, mano. Olha só, mano, mas eu tô incomodado com essa roda aqui, eu acho que eu vou botar um cromado, mano, bora botar um cromado aqui, ver se vai ficar mais bonito. Acho que fica, hein, mano, cadê esse daqui, especial, não, aqui, especial, aí, ó, cromado, mano, eu acho que vai refletir esse cromado aqui, se for um cromado maneiro, né, se não for aquele, pera aí, bora, tô dando uma olhada. Demora pra carregar, aí, olha só, mano, esse cromado aí combinou, olha, tá dando reflexo, aí sim, mano, comenta aí, mano, se vocês curtiram aí meu carro, meu GT86, mano, tá bonito aí, mano, vai dar opinião de vocês, né, cada um tem seu gosto, mano. No meu gosto, ficou bonitão, por mais que eu não curta muito a cor vermelha, mas eu acho que ficou bacana, mano, meus carros por mim seriam tudo preto e branco, na moral mesmo. Mas bora aqui, ó, dar uma diferenciada, mano, já trouxe dois vídeos aqui de Assoluto Racing, só que com o carro branco, bora com esse daqui, o carro vermelho, né, mano, pra não ficar repetindo aí pra vocês, mano. Bora entrar na sala do online aqui mesmo, bora ver aqui na questão de configuração, mano, tem que botar aqui, é o semi-liso, né, no caso aqui também, né. Pronto, o resto aqui, deixar tudo padrão mesmo, porque ainda não sei mexer nessas paradas, tô aprendendo ainda, mano. Bora dar um bisu aí no carro, mano, ó, já tem um GTR aqui e tem um Subaru, véi. Ó, nossa, mano, ó esse carro aqui, joga de traseira bonito, hein, mano. Ó, é, não tá jogando tanto por causa do pneu, né, mano, que eu coisei o pneu. Mas ele ia tá bacana, família, ó. Pera aí, mano, pera aí. É, bora ver o que a gente pode tá fazendo aqui. Família, se vocês estiverem gostando do vídeo aí, deixa aquele like aí e se inscreve no canal, mano, ativa o sininho de notificações aí, que é super importante aí, gente. Pra mim, continuar trazendo conteúdos interessantes aí pra vocês. Continuar trazendo esse joguinho bonito pra vocês aí, que o gráfico desse jogo aqui é perfeito, mano. É bonito demais, ó o interior aí do GT. É isso, mano, ó, escuta o motor dele, mano. Só escuta, família, só escuta aí. Calma lá, mano. Olha só que bonito, família. Na moral mesmo. Ó. Bonito, mano, escuta aí. É isso, mano, é isso. Curti demais, mano, esse carro aí. Achei bonito. Agradecer o jogo aí pelo presente, mano. E bora tirar a marcha aqui. Tirar a marcha, ó, bora botar no automático aí pra gente testar a velocidade desse carro, mano. Bora lá, bora lá. Vou deixar mais vocês ouvirem o som do carro aí. Não é, acho que não é pra... De corrida e tal, mas... Bora lá. Bora ver quanto ele consegue pegar aí. Escutem o som do carro. 250. É, mano. Travou. Sexta marcha aí. 280, mano. Tá travado. Só tem seis marchas. 281, mano. É isso, mano. Não vai pegar mais que isso que não é um carro de corrida, mano. Eu acho que esse carro aqui é mais pra drift. É um carro mais pé no chão aí. Por mais que ele seja bonitão aí, é um carrinho pra drift. Parece... Tem esse estilo de... Um estilo corrida, né, mano? Mas é pra drift, ó. Eita, mano. O pessoal entrou na sala e tá travando. Eu acho que é pra drift mesmo, ó. Eita. Olha só como é que desliza, hein? Ó. Nossa, mano. Bora tá tentando fazer um driftzinho aqui, mano. Depois a gente vai... Como a gente já percebeu que esse carro aqui não é pra corrida, mano. Então não dá nem pra me ficar testando aqui qual velocidade que ele vai conseguir pegar, mano. Bora testar logo o drift dele, ó. Ó. Ainda tô com o pneu errado, mano. Depois a gente... Bora mexer no pneu aí, mano. Bora achar um pneu bom aí. E bora voltar aqui pra testar. Mudei o pneu lá. E agora, mano... Eu vou dar uma olhada nessas configurações aqui, cara. Eu não sei mexer e tal, mas... Bora ver que dá pra mudar aqui. Talvez eu estrague mais ainda o carro. Mas olha aqui. Freguência de ângulo. Curvatura negativa e tal. Negócio da marcha. Da marcha eu realmente não sei. Os pneus, mano. Já botei no Sport aí que é o melhor pra drift, mano. Cara, eu queria mexer nessa aceleração diferencial, mano. Será que se eu botar no máximo isso daqui dá ruim, mano? Eu acho que o carro vai ficar com a aceleração mais forte, mais sensível, tá ligado? Ah, mano. Tem carro não. Bora botar assim mesmo. Se ficar horrível, se ficar ruim, tem carro não, mano. Tá aí o Baiano aqui, mano. O Baiano aí. Que... Quem tá ligado aí, que todo mundo conhece ele, né? Aparece todo vídeo aí no canal. Mas olha aqui. Botar no manual, mano. Pra já botar aqui, ó. Bora ver a saída dele, mano. Antes, é... Queria agradecer o Baiano aí que tá ajudando, mano. Gravar o vídeo aqui. A gente vai tentar fazer um drift aqui, né, mano? Ele já sabe, né? E eu ainda não, mano. Esses caras aí, tudo viciados. Sabe? Aprende as coisas rapidinho, mano. Eu demoro pra aprender, mano. Ainda mais nesse jogo aqui que o drift é mais complicado ainda. Mas o Baiano já tá aprendendo aí. Já tá... Já tá bom. Só que eu... Realmente, não consigo fazer nada, mano. E família, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho de notificações aí, que é super importante. E bora lá, mano. Bora lá. Ó o Baiano aí, ó. Tá com o A8-6 e o trueninho dele, ó. Mano, eu aumentei a pressão do pneu lá em... No máximo, mano. Tá em 45 a pressão do pneu. Então, o carro tá igual sabão. Mas eu acho que eu mexi na aceleração diferencial. Ó, ele não tá jogando mais de traseiro. Ele tá muito potente agora. Não é que tá muito potente. É que ele tá mais sensível à aceleração, ó. Então ele tá deslizando pouco, mano. Ele tá tracionando rápido. Mas olha só, mano. Acho que eu estraguei o carro, mano. Mexi na aceleração diferencial. Pelo que eu li, né, mano. A aceleração diferencial deve ser isso mesmo. Questão da sensibilidade ao acelerar, mano. Olha só. Eu só clico aqui, mano. Já vai no talo a aceleração. O giro do motor, né, no caso. Ó. Estoura o giro. Cara, não sei. Tenho certeza se é isso não, mano. Mas... Meu carro parou de deslizar aí, ó. Só se eu segurar o freio de mão com força mesmo. Acho que eu estraguei, mano. Mas bora fazer uns drifts assim um pouquinho. Pra ver no que dá. Depois a gente destroca aí. Agora se tentar fazer aí, ó. Vamos ir lá no final da pista e voltar, mano. Bora ver se a gente consegue. Vai demorar um pouquinho, né. Porque... Ó, ó, mano. Eita. Ah, mano. O carro vira demais e depois pra virar pro outro lado ele vira demais também. Tá ligado? Aí ele perde a força... Não perde a força, tá ligado? Mas ele perde... Tá ligado? Ó. Nossa, mano. O carro é uma parede nesse jogo aqui, ó. Eita. Eita. Olha lá. Se eu puxar o freio de mão demais, mano. Ele vira demais e... Já era. Aí se eu não puxar o freio de mão ele traciona. Eita, mano. Tá complicado a minha situação. Ainda mais é que subindo, ó. Carrinho do Baiana aí tá com um milde 200 HP aí. E eu tô com 600 HP e não consigo nem fazer um drift, mano. Acho que eu vou... Vou começar a testar uns carrinhos mais... Mais pelo chão do que esse, mano. Uns HP humilde. Sem tatuado, tá ligado? Que aí eu acho que vai ser mais fácil aí. E, mano, comenta aí já. Comenta, mano. Qual carro aí que vocês querem que eu teste aí no canal, mano. Nesse jogo aqui, no caso, né. Assoluto Racing aí. E... Que eu vou tá trazendo pra vocês, mano. Tô pensando em trazer um Camaro ou um Lancer, mano. Eu... Queria trazer o Camaro ou o Lancer, eu, mano. Eu acharia... Eu achei bem bacana, então... Eu queria tá trazendo eles, mano. Mas aí eu dependo de vocês aí o que vocês querem, mano. Vocês querem o Camaro ou querem o Lancer, mano. Comenta aí que eu vou tá trazendo, beleza, mano? Porque tá complicado a minha situação aqui, mano. E o Camaro e o Lancer deve ser pra... Mais pra... Melhor pra curva e tal. Essas paradas e tal, mano. Que eu não entendo muito aqui no jogo ainda. Que eu tô aprendendo, né, família. Eita. Oxi. Copião, mano. Tô igual Blade Blade, velho. Tô igual Blade Blade, mano. Ó. Tá difícil, mano. Vou tentar de quarta aqui, ó. Drift de quarta marcha, ó. Eita. Eita. Ele gosta da parede desse carro, hein, mano. Eita. Vira demais pra um lado. Complicada a situação aqui, hein, véi. Bora lá, mano. Bora lá. Tão quase chegando aqui no finalzinho. Tá complicado a minha situação, hein, família. Tá complicado, mano. Mano. É... Nosso Discord tá na descrição aí, mano. Segue lá. Segue lá o Discord. Ó, beleza, mano. Entra lá o nosso grupo do... Nosso servidor do Discord, né, mano. Bora bater dois mil membros lá, mano. A gente tá crescendo lá. E bora bater dois mil membros, mano. Todo dia ela tem evento. Sempre tem evento lá, no caso, mano. Pessoal lá que joga 24 horas, véi. Porque quem for ativo no servidor lá vai ter a chance de participar aqui do vídeo do canal, mano. Vai ser selecionado pra participar do vídeo do canal. Então, os caras ficam jogando 24 horas, mano. Pra ser chamado pra participar do vídeo aqui no YouTube, mano. E bem bacana isso, mano. É... Então, mano. Você quer participar do vídeo aí, mano. A sua chance, mano. É só você entrar no Discord aí e ser ativo, mano. Que o ADM vai tá de olho, mano. Vai tá já anotando seu nome aí, seu nick lá no Discord. Pra quando tiver o evento, chamar vocês. Beleza, mano? Vai tá selecionando vocês. Mas sempre que... Mas... Lembra que tem que obedecer as regras do evento, mano. Se bagunçar, não participa mais. Corre até o risco de ser banido do servidor, tá ligado? Então, mano. Tem que... Tá ligado? Ajudar aí na hora de gravar, mano. Não é fazer bagunça, não. Tá ligado? Porque ele dá um trampo, mano. Gravar um vídeo. Pra gravar um vídeo de 20 minutos, mano. A gente leva uma hora. Porque tem que arrumar os carros aí. Esperar o pessoal entrar na sala, mano. Então, é mó trampo pra gravar um vídeo, tá ligado? Então, mano. Se vocês ajudarem quando vocês forem selecionados, tá ligado? E... Ainda ajudar, mano. Vai ser, cara. De bom tamanho aí. Tá ligado? Eu tô passando vergonha aqui no Drift, mano. Na moral mesmo. Aí, aí, mano. Então, mano. Se vocês ajudarem, vai ser melhor pra mim e melhor pra vocês. Que vai ter oportunidade, mano. De ser chamado outras vezes, mano. Mas se vocês bagunçarem aí no encontro, mano. Aí, dá ruim pra vocês e pode até ocorrer o risco de tomar um banimento aí no servidor. Beleza, mano? E... É isso, mano. Não consigo fazer o Drift aqui. Eu acho que essa parada de aceleração diferencial me dificultou mais ainda. E... Meu carro só gira. Eu clico o giro do motor, vai notá-lo. O carro tá estourando o motor. Ó. Ó, agora foi, hein. Bacana, hein. Ah, mano. Aí bate. Tava descendo maneirinho. Ó. Meu Deus do céu, mano. Pegar um carrinho pequenininho aqui. Pegar um... Pegar um panto. Vou jogar com um panto aqui pra ver se vai, mano. E, mano. Toda hora eu fico batendo. Ó o Baiano aí, ó. Ó lá. Ó. Vai quase bom a curva, mano. Aí... Dá ruim no final. Tá difícil aqui aprender, mano. Tá difícil aqui aprender, mano. Eu acho que eu vou trazer teste só de carro aí de... De corrida mesmo, mano. Porque de drift aqui eu não consigo fazer e tal, mano. Não tem... Não sei como... Não sei dizer se o carro é bom pra drift mesmo. Porque... Na verdade eu que não consigo fazer. Tá ligado, mano? Mas fazer o que, né, mano? Fazer o que, família? Essa câmera aqui eu acho bacana, mano. Vai ser... Fica meio perdido na hora de virar pra um lado e pro outro. Fica muito sensível, ó. Dá uma olhada só. Ó. Eita, mano. O carro não joga de traseira, ó. Aí eu segura pra um lado. Aí quando vai virar pro outro... Agora não foi, mano. Mas eu seguro pra um lado e quando eu vou virar pro outro, ó. Ele vira demais, ó. Aí tem que saber controlar e a câmera fica mexendo também. Então você tem que... Tá ligado na sensibilidade da câmera aí, ó. Ó. Aí você vai virar pro outro. Aí você acaba se perdendo, mano. Mas é isso, mano. Eu acho que eu vou... Iniciar aí a sala e vou... Tirar essa parada de aceleração de referencial, mano. Vou falar pro Baiano que eu já volto. Porque... Bora ver se vai ficar melhorzinho pra Drift. Até porque eu não sei mexer nas configurações. E esse daqui que eu mexi, eu devo ter terminado de estragar o carro, né, mano. Porque eu sou bem desse tipo aí. Estraga as coisas. Tô zoando, mano. Tô zoando. Mas aí, mano. Quem gostou... Quem tá gostando do vídeo aí, deixa o like, mano. E eu tava querendo trazer série desse jogo aqui, tá ligado? Trazer uma série aí jogando modo carreira aqui. Tem modo carreira, família? Tem sim, mano. Aí eu trazendo jogando modo carreira aí com vocês, mano. Tem o modo carreira Drift, modo carreira Corrida, modo carreira Rally, eu acho também. E o modo carreira de Time lá, que são as pistas de tempo, mano. Você tem que... Tá ligado? Fazendo o Time certo, mano. E bora já... Já coisar aqui no caso que a gente já tirou, né, mano. E agora sem a aceleração diferencial, mano. Bora ver como é que ele tá. Eita, mano. Ó. Eita, tá agilizando bastante, hein, mano. Eita. Essa câmera aqui, mano, é difícil controlar, como eu disse. Mas ela é muito maneira, ó. Se fosse fazer um... Tá ligado? Uns videozinhos, ó. Só que eu não sei fazer... Vai pra fazer umas clipadas aí, mano. Essa câmera aqui é chique. Só tirar o botão da tela aí, ó. Mano, não tem como jogar no controle isso daqui, mano. Depois eu vou mostrar pra vocês aí no final do vídeo. Cara, tem como jogar no controle, mano. Se eu tivesse um controle aqui de Play 4 ou de Xbox, mano. O Xbox One, né, mano. Eu tenho o 360, mas não tem como conectar o 360 no celular. Eu acho, né, mano. Mas aí, mano. Quando eu comprar um videogame aí, ou eu compro um controle aí, mano. Eu trago aqui, ó. Jogando no controle, mano. Fazer drift no controle deve ser bem mais fácil, tá ligado? Aí vai tirar esses botões da tela aqui. E às vezes eu clico no... Ó, tem uma opção de controle. De girar a tela. O volante também, mano. Eu nunca testei esse volante, mano. Bora testar aqui. Bora lá. Confirmar. Pá. Eita, mano. Esse volante é pequenininho, mano. Ai, 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 ai. Ah, mano. Ele não vira 360, o volante. Ó. Ele só vira até metade, mano. Eu vou me confundir demais, mano. Porque... Vai tentar aumentar ele aqui? Eita. Não assim também, né, mano. Por que, mano? Eu... Costume, né, de jogar muitos jogos de carro. Então, eu girava o volante 360, assim, dava a volta no volante. Esse daqui só vira até a metade, mano. Não tem uma sensibilidade tão boa aí, ó. Pelo menos, no meu gosto, não é o melhor, mano. Aqui, ó. Aí eu... Tá ligado? Não consigo, mano. Eu tô girando o volante 360, só que ele vira até a metade e o bug vai pro outro lado. É, mano. É... Pelo visto, não vai dar pra fazer nada com esse volante. Eu não consigo nem fazer sem o volante. Imagina com, mano. Mas é isso, mano. É isso. Eu gosto de a gente testar os outros controles aqui, ó. Aquele de girar a tela, mano. Esse de girar a tela eu também nunca testei aqui no jogo, mano. Na verdade, nenhum jogo, né, mano. Porque é o costume, mano. Eu instalo o jogo, já vou lá e boto a setinha, mano. Porque, tá ligado? Mas bora sentar aqui no de girar a tela, mano. Será que vai ser melhor aqui? E eu tô deitado, mano. Pera aí, vou ter que sentar aqui, velho. Sentar aqui na cama, porque, né, mano. Senão eu vou virar e vai tudo torto, mano. Pera lá. Eu me confundo aqui na hora de girar a tela, ó. Eita. Eita. Mano, eu acho que na hora do drift é mais fácil controlar, hein, mano. Na hora da curva, no caso, né, mano. Mas eu acho que na hora de trocar, tá ligado? De direção do drift. Eu acho que vai ser pior, mano. Mas aqui, ó. Assim é fácil em controlar, ó. Só que eu giro demais, mano. Tá com, vira o celular quase 360 no celular aqui, mano. Calma aí, calma aí, mano. Eu acho que assim é um pouquinho melhor. Ó. Ó. Só segurando o ângulo aqui certinho do celular, ó. Eita, mano. Ó. Eita, achei o macete. Aí na hora de virar pro outro lado, mano. Fazer a transição aí de... Caraca, mano. Transição aí na curva, mano. Ó, mas segurar assim, mano. É de boa. Ah, mas ele vira demais, velho. Esse carro, velho. Mas segurar ele é de boa, mano. Na curva, tá ligado? Só que tem que se acostumar aqui, mano. O que eu tinha jogado nesse modo aqui? Bora no catar, né? Mano, isso aqui, essas setinhas aqui, ficou tudo... Tudo muito longe, né, mano? Não sei pilotar assim não, família. Calma lá, mano. Vamos botar a câmera louca aí. Eita. Ó. Nessa daqui, ó. Eita. Eu me confundo nessa câmera aqui um pouco. Mas é mais fácil de controlar na curva, mano. Só que é só treinar, tá ligado? E é o que eu preciso bastante. Porque eu não sei fazer nada, mano. Mas esse daí foi o vídeo, família. Não vou ficar enrolando demais aqui não, mano. Até porque eu não sei fazer drift. Eu vou só ficar passando vergonha e vergonha aqui com vocês, mano. Mas esse daí foi o vídeo aí. Quem gostou, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo, mano. Se inscreve aí no canal. Vai tá ajudando demais, na moral mesmo. E até a próxima aí de coração. Agradeço vocês aí. E, infelizmente, não tem como jogar no modo controle aqui. Porque eu não tenho controle, né, mano. Mas agora eu vou ver como é que fica aqui. Se os botões vêm sumir da tela, mano. Eu acho que vai sumir sim. Confirmar? É, realmente sumiu da tela. Tô clicando na tela e não acontece nada. Configurado realmente pro controle aí, mano. Só que eu não tenho um controle aqui que conecte no celular, né, mano. Então, se dá um, mano. Eu aprendi a fazer drift no controle aqui, mano. A gravar vídeo pra vocês jogando no controle. Tem um suporte aqui pra celular, mano. Eu ia apoiar o celular e como? Só no controle, mano. Mas é isso daí. Mais pra frente, gente. Tá ligado? E é isso, mano. Quem gostou aí, se inscreve no canal, mano. Deixa aquele like aí pra tá fortalecendo, mano. Bora crescer aí. E como eu disse, família. Como eu tinha dito. Bater 22, ó. Bater 20 mil inscritos antes do final do ano, mano. Vai ter uma surpresinha aí pra vocês. Beleza, mano? E até a próxima aí. Quem gostou, já sabe. Valeu. Falou e fui. It's the dream. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.